Olá, eu sou a Rafa do canal Rafa Fê e hoje nós vamos falar de Frida Kahlo. Mas antes de começar, não esquece, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber bastante conteúdo e atividade para você. Vamos começar? Frida Kahlo nasceu na cidade do México em 1907 e foi uma famosa pintora conhecida por criar imagens provocativas e às vezes até chocantes que retratavam a sua vida atribulada. Frida começou a estudar medicina, mas um acidente de bonde a deixou gravemente ferida e impedida de ir à escola. E foi, enquanto esteve em casa, a se curar dessas várias fraturas causadas pelo acidente que começou a pintar e descobriu consolo na arte. A Frida dizia, eu sou a minha única musa, o assunto que eu conheço melhor. Chegaram a chamá-la de surrealista, mas ela sempre falava que não era surrealista porque nunca pintou os seus sonhos, pintava apenas a sua própria realidade. Seus quadros, bem ao estilo da arte folclórica mexicana, tinham muito sucesso na época. Frida Kahlo é até hoje uma das artistas mais celebradas no mundo todo. Sua trajetória é sofrida e o seu estilo de vida único e a forma com que se posicionou perante a sociedade durante os seus 46 anos deixou várias lições para milhares de pessoas no mundo. Frida Kahlo fez vários autorretratos. Em um desses autorretratos, ela colocou macacos e vários animais ligados mesmo ao lugar onde ela vivia, ao México, animais de áreas tropicais. Inspirados nessa obra, nós vamos aprender a fazer um tucano, um dedoche de tucano. Se você quer fazer essa atividade conosco, não esquece. Nós postamos vídeos toda segunda e sexta-feira. Ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho